Esse pessoal é a Patona Cida, né? A mãe da Carla de Nabarro. Alô, mami! Cuidado com o pé de pano. Cuidado com o pé de pano, mãe. E pra galera aí que pediu. Olha a mamãezinha, cara. Vamos com o palo. Cuidado com o pé de pano, ele pode tá pegando a sua mulher. Ele começa com um amigo, esse cara é um perigo. E consegue o que ele quer. É melhor ficar atento, esse cara é um tormento, ele não vale o mirés. De dia ele é o seu camarada, mas é pela madrugada que ele põe pano nos pés. De dia ele é seu camarada, mas é pela madrugada que ele põe pano nos pés. Vai! Olha o pé de pano aí. Cuidado com o pé de pano. Cuidado com esse garanhão. Ele pode pilotar o seu avião. Olha o pé de pano aí. Olha o pé de pano aí. Ele chega sempre de macio. É melhor você ficar ligado. Ele pode dar um trago no seu cigarrinho. E olha o pé de pano aí. Vai! Cuidado com o pé de pano. Cuidado com esse garanhão. Ele pode pilotar o seu avião. Vai! Olha o pé de pano aí. Ele chega sempre de macio. É melhor você ficar ligado. Ele pode dar um trago no seu cigarrinho. Mas é melhor você ficar ligado. Ele pode dar um trago no seu cigarrinho. Vamos fazer mais um CD do meu CD do pé de pano. Vou fazer um aqui é sucesso também. É São Paulo. Em toda a região. Essa aqui, ó. Essa aí. Mesmo rito. Essa é pra bebê que é pra pobre. Coitado de mim. Eu tô jogado na mesa de um bar. Me embriagando só pra afogar. Não desiste. A solidão e esse mesmo. Aguenta mesmo. Coitado de mim. Eu tô chorando pra desabafar. E a som traz mais uma pra eu tomar. Sem essa mina eu vou ficar bem louco. Ela bem sabe que eu gosto dela. Que viver sem ela sei que eu vou sofrer. Fico pensando nela toda hora. Meu Deus. E agora o que é que eu vou fazer? Se ela não voltar agora nesse desespero. Sei que eu vou sofrer. Se ela não voltar agora nesse desespero. Sei que eu vou sofrer. Vai! Coitado de mim. Eu tô jogado na mesa de um bar. Me embriagando só pra afogar. A solidão e esse meu sufoco. Eu tô jogado na mesa de um bar. 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 Eu tô jogado na mesa de um bar.